Ah, nada como respirar o ar rico da mansão. Falando nisso, você deve um milhão ao poderoso troll. A porra daquela mulher não saiu do coma. Por isso a senhora é que vai pagar. Afinal, venci o concurso. Aceito cheques. Vê se não enche saco. Estou muito puta. Aquela mulher era minha chance de ir à alta sociedade e agora fudeu tudo. E eu não posso paquerar belos garotos ricos. Sou uma menina triste. Estamos quase sem fundos. Somos pobres milionários. Parece que vou ter que me prostituir. De novo. Vou te ajudar, mãe. Tenha uma bonita bundinha. Não precisam fazer essa porra. Sei como resolver nossos problemas. Nossos problemas? Sim. Os meus. Os da senhora e do seu filho Veadinho. Falo do concurso da menina mais bonita do país. Que será realizado nessa cidade. E a Mauricinha tem tudo para a vencer. É empresariada por mim. Claro. Tia Lesbos. Você precisa mesmo ir à colônia. Afinal, você vai ter que acampar com várias garotas adolescentes. Sim. Várias garotas adolescentes peladas. Sinto uma inveja mortal da senhora. A senhora sabe que tem problema com ninfetas. Não sabe? Foda-se. Não quero passar a vida descabelando o palhaço no banheiro. Está na hora de eu enfrentar meus demônios. Ou demônios gostosas. A Eva está confiando em mim para tomar conta de jovens nudistas puras e virgens. Eu preciso as meninas das tentações da carne. Preciso afastar mal intencionados daqueles pequenos peitos que logo sejam melões. Daquelas bundinhas que vão virar bundões. Das periquitas que vão ganhar pelos. Caralho. Vou ter que trocar de calcinha de novo. Não confio na tia Lesbos. Quem vai proteger as meninas dela mesmo? Vamos ter que vigiar ela. Para que não tenha recaídas. Pois é. Ela pode engravidar uma das garotas.